Oi gente, o vídeo de hoje vai ser sobre estojo. Esse aqui foi o estojo que eu montei lá no começo do ano. Se você não viu, caça em algum lugar aí desse vídeo que vai estar a sugestão de assistir o vídeo montando esse estojo. Eu vou montar um estojo agora pro segundo semestre, vou tirar tudo que tá aqui dentro e organizar ele de novo. Primeiro que ele tá uma bagunça, segundo que eu já enjoei das coisas que tá aqui dentro. Então bora pra esse vídeo. Vou começar tirando essas canetas aqui, que já enjoei de olhar pra elas todo dia. Não que eu não goste delas, acho elas perfeitas, muito boas, mas já enjoei da cara delas aqui no meu estojo. Vou colocar, enfim, em algum porta-lápis ou em outro estojo. Eu vou substituir isso aqui por outras. Nesses elásticos aqui, vou substituir por essas canetas aqui, Unibal Emote. Tem muito tempo que eu não uso, vou botar pra roda agora. Vou tentar fazer uma ordenzinha de cor aqui e tal. Acho que vai ser mais... Não sei nem se vai enfiar, porque o elástico aqui já tá até gasto com aquela caneta bem gorduchinha. Vai ficar bom, só tá meio folgado, mas... Ó a diferença, esse aqui que era um que não tinha usado ainda. Aí, o que eu acho que eu vou colocar aqui, eu vou colocar isso aqui, ó. Essas cores desse marca-texto Unipropos aqui. Esse marca-texto é assim, ó. Eu já mostrei algumas vezes aqui. Ele tem essa janelinha aqui. Tá focando, meninas? Ele é assim, ó. Visorzinho transparente. Aí, ó, o marca-texto é bem aqui, ó. Esse é o pontinho aqui, ó. E aí, aqui do outro lado, ele é assim. Eu mostrei pra vocês que eu tinha um azul bem diferente. Aí, eu achei, futucando aqui na minha escura, eu achei essas cores aqui agora. Não sei se vai caber aqui. Eu não sei se vai enfiar essa outra aqui, não, gente. Bom, aí a parte da frente ficou assim. Aqui, esse aqui ficou faltando, mas depois eu posso até enfiar uma outra preta aqui que eu tenho. Vamos fazer com isso aqui. Eu acho que eu vou tirar tudo isso aqui. Eu não sei o que eu vou querer disso aqui. Então, eu vou tirar tudo e aí eu vou dar uma olhada se eu vou querer alguma coisa. Bom, essas aqui é basicamente aquelas que eu tinha tirado. Vamos lá, vamos ver se eu vou querer alguma coisa. Tesouro eu vou ficar. Lapisinho eu vou ficar com ela. Ah, muito importante. É essa daqui, ó. A azul. Acho que o resto aqui eu vou dispensar. Ah, sei que eu vou ficar com ele também. Qualquer coisa eu vou voltar com alguma coisa pra cada texto. Então, vamos. Primeiro, eu vou botar a marca... Não. Vou botar essa tesoura aqui, que já tava aqui. Aí, eu vou botar as coisas assim, maiores. Vou botar essa cola em fita aqui, que agora não é mais azul, ela é roxa. Vocês sabem que eu não vivo sem. Aí, no cantinho, eu vou botar esse bloquinho aqui, ó. Que é da BRW. Eu achei ele bem fofo e vai... Corretivo vai ser o mesmo. Não, eu nem sei se é o mesmo, mas enfim, vai ser esse aqui. Borracha. Vou botar essa aqui, azul. Da estabilho, tá nova. Vou manter essa. Tinha decorativa, ó. Vendo que ela é de estrelinha. Olha que top. Vou manter essa daqui. Aí, gente. Vamos pras canetas, né? De marca-texto, eu vou colocar as cores nova, não tão nova da estabilho. É só que eu vou colocar essas aqui, ó. Que são as cores que eu mais tenho utilizado da estabilho. Eu tenho utilizado muitas dessas cores aqui. Eu vou botar nesse formato aqui, que eu vou ocupar menos espaço aqui no estojo. Vou botar esse aqui. Aí, de nude line... Eu ainda vou colocar dessa vez. Eu vou colocar essas três aqui. É bem parecida com essa aqui também, mas enfim. É a cinza. Essa cinza aqui eu uso demais, da nude line. Aí, eu vou botar essa aqui, que parece um vermelho, né? Um azulzinho também. Eu gosto desse tom, né? Aí, a Unipropos. Aquele azul top. Top, top. Que eu adoro. Vou colocar essa estombola aqui. Play Color Dot. Que um lado ela é bolinha assim. E do outro é fininha. O teste hoje nem vai ser teste. Esse vídeo vai ficar muito grande. O teste é assim hoje. Olha, tá vendo? Dá pra ver, né? Saiu uma bolinha. Bacana essa aqui. A lapiseira. Hoje eu descobri. Eu tenho duas lapiseiras dessa mesma cor aqui. Não sei pra que. Grafites. Agora eu descobri. É porque essa daqui é 0,5. Gente, nesse momento eu tô igual o meme da Nazaré. Porque eu vi a lapiseira igualzinha a essa daqui. Hoje ainda. Duas. Agora eu tô aqui procurando pra vocês. E eu não tô achando. Eu achei todas essas aqui. E não tô achando a que eu tô falando pra vocês. Aí detalhe. O grafite fica com esse grafite que é 0,7. Tem que essa lapiseira aqui é 0,5. O que eu tô fazendo com esse grafite 0,7? Vou botar essa lapiseira aqui então. Da Curutoga. E aí a gente volta com o grafite. Eu vou botar umas canetas que estavam ali guardadas. Importadas. Aí eu não tô usando. Essa Signo RT aqui da Uniball. Olha que gracinha é essa. Toda de poazinho. Vou botar essa daqui. Aí eu vou botar essa que eu já falei dela. Que é muito, muito boa. Que é que é da marca Cocuyo. O nome dessa caneta é Campus Vivi Dry. Toda ela é 0,5. Tá lá também. Tenho ela de outra cor. Quer ver? Aqui. Topinha, ó. Enfim, vou botar essa daqui. Essas canetas importadas. Não, não, não. Vende lá na Stationery Paul. Eu vou deixar o link aí na descrição. Aí vocês compram com meu desconto. A Mugi 0,38. Pô, se tem muito tempo que eu não utilizo. E eu vou usar agora porque eu fui fazer um teste esses dias e vi que a minha letra tá muito bonita com ela. Vou botar aqui uma brush da Zebra. Ó, que é a brush. Essa ponta aqui, ó. Tá bonita, viu? O título com ela fica top. Vou botar isso aqui. E aí, gente, eu tô caçando mais um trem pra eu botar aqui. Não sei o que que eu boto. A minha queridinha. Essa nenenzinha aqui, ó. Estabelo Palette. Que é a que eu tô usando esses dias muito, muito, muito com força. E tô pensando se tá faltando alguma coisa. Tá, tá faltando, tá, gente? É uma caneta branca. Eu vou botar essa aqui, 1.0 Jelly Roll. Eu gosto dela mais grossinha. Que sai mais tinta branca e fica mais pigmentado. Aí eu vou botar mais caneta preta também. Eu vou botar essa daqui, ó. Que é a Uniball One 05. Que é lá da Station Air Paul também. É, agora me deu vontade de usar essas importadas. Essa aqui tava no outro estojo. Aí eu vou botar, aproveitar, botar essa Uniball One também nessa cor aqui azul. Vou botar a Sarasa 05. Que eu gosto muito dela. Tá completinho o estojo, não tá? É, vai ser isso aqui por enquanto. Tá faltando umas bruxes, né, gente? Colorida. Vou botar agora. Quer ver o que eu vou fazer? Vou botar uma bruxa topinha, se vocês vão gostar. Eu vou botar essa bruxa aqui nova da New Pen. Tem teste de review dela aqui no Insta. Tem teste de review dela aqui no canal. Olha a ponta dela pequena, ó. Ó aqui. Eu vou botar essa daqui. Azul pra combinar com o estojo. Vou botar lilás. Roxinha lilás. Vou botar a rosa. A preta eu não vou botar porque já tem a zebra ali. Vai ser essas cores aí de brush. Eu vou botar uma brush maior. De ponta maior, eu vou colocar essas aqui da Sis, ó. Que até é bem parecido. Os tons. Essas aqui de ponta maior. Vou ver se vai caber aqui no canto. Fechou. Topíssimo demais da conta. Foi aí esse estojo, então. É isso. Fala aí se vocês gostaram da minha montagem de estojo. Olha que coisa mais linda. Sucesso. Me falem se vocês gostaram. Beijo, um abraço. Tapinha no braço. Até o próximo vídeo. Tchau, galera.